Olá, trailerandas! Nesta vez. Vai, eu tava olhando pra você rindo. Olá, trailerandas! Olá, trailerandos! Tudo bem com todos? Hoje vamos fazer o unboxing da... Câmera de ré sem fio. É isso aí, vem com a gente. Bom, eu vou deixar os detalhes técnicos. Todo mundo vai perguntar, ah, o que você pagou? O que você comprou? Qual é o modelo? Todos os detalhes técnicos vão sair na descrição, tá? Então, nós vamos mostrar. Esse vídeo não é uma avaliação, não vou mostrar a instalação, não é funcionando. É só o unboxing, não é? Pra mostrar o tipo de equipamento que tá disponível, que a gente comprou pra instalar e que você também pode comprar pra instalar no seu trailer. Por que que a gente comprou isso aqui? Pra ter uma segurança a mais quando você tá viajando com o trailer e poder enxergar lá atrás, principalmente na hora de você trocar de pista e fazer outra passagem, né? É assim, com o tempo você se acostuma. E os espelhos do carro, eles são suficientes. Mas, já aconteceu, por exemplo, de ter um motoqueiro atrás do trailer, esse cara que gruda, e a hora que você vai ultrapassar, o cara resolve sair da sua traseira e te ultrapassar, e aí causa uma situação perigosa, né? Ou até um carro pode acontecer com a gente, aconteceu um motoqueiro. Então, pelo sim, pelo não, uma câmera lá que fique filmando o tempo todo atrás. É sempre um olho a mais, é bom, né? Então, bom, foi comprado na China, no AliExpress, que é um site confiável, tipo Mercado Livre, só que é chinês. Lembrando que eu vou deixar todos os links e dados e coisas aí embaixo, né? E o surpreendente foi o prazo, né? Que chegou. Chegou em mais ou menos o quê? 14 dias, exato, os 14 dias. Vou falar mais. 14 dias. Não é comum a compra da China, a gente já comprou uma opção de coisa, não é comum, mas dessa vez, dá uma sorte e chegou em 14 dias. Super legal. Agora, tem umas tretas, né? Ela não vem da China, né? Não, ela está vindo da Suécia, gente. Olha que absurdo. Ela está vindo via Suécia. Via Suécia. Eu não sei se eles têm uma distribuição lá, se eles mandam para lá, qual que é a treta, eu sei que veio da Suécia. Então, vamos abrir. Então, está lacrado, chegou de correio hoje, tá? E a gente vai abrir para vocês verem. Vou colocar na mesa. Vamos mudar a posição de câmera para pegar aqui a abertura certinha. Vou nem cortar, hein? Vamos cortar o filme, né? Vamos cortar tudo. Vem bem protegidinho, né? Lá, quase com o molho. Bem embaladinho. Tcharam! Tcharam! Está escrito aqui. Made in China. Wireless Vehicle Security Monitor System. Opa, cadê? Está aqui. Superstable Sinal and Real-Time Video Transmission. É o que está escrito aí. Se é mesmo, depois a gente faz o review. Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos abrir, Diana. Tem mais aqui. Tcharam! Vem um manualzinho, né? Manual. Manual com as instruções. De instalação. Em inglês? Em inglês. Dizem que é a prova d'água. Aqui temos o quê? A câmera. A câmera... Propriamente dita. É, que teoricamente é a prova d'água. É a prova d'água dentro do Vip? Não, a prova d'água não. Vem com adesivo... Adesivo 3M. Ou seja, não precisa furar. Isso é bom. Um conector do próprio sistema. Ah, deixa eu falar. Essa... Esse cabo que vem por lá de fora... Esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi essa câmera. É porque ele tem um sistema que ele manda a imagem invertida. E se você quiser, você cortando um desses cabos, você desinverte a imagem. Eu não sei por quê. Eu não sei se tem gente que usa a câmera invertida. Alguma coisa aí de caminhão. Geralmente eles usam isso aqui, né? Mas eu achei que tinha essa questão aí de facilidade. Que é só cortar um dos cabos. E foi um dos motivos pelo qual eu escolhi. E o outro cabinho, eu não sei qual é qual, o colorido é uma coisa, o branco é outra. É você tira aquela projeção da imagem, aquela imagem da distância que ele faz. Você pode tirar ela também e deixar só a imagem da câmera mesmo, sem essa referência de distância que é usada geralmente em marcha ré. Eu achei interessante porque você opta e simplesmente corta o cabinho para obter a sua escolha, né? Depois se quiser você pode até emendar e voltar a ter. Então eu achei bacana isso. O que mais, Diana? Tenho aqui o cabo que deve ser a conexão da câmera em si. Deixa eu olhar aqui. O monitor, né? A câmera não, do monitor. Esse aqui é o monitor. Monitor do tamanho bom. Ele vem com um suportinho. Ele vem... Um outro motivo pelo qual eu escolhi é que ele vem com esse suporte que você pode fixar com a fita 3M também. Ou ele vem com a ventosa. Então, você não precisa necessariamente deixar ele fixo no painel ou colocar cola no painel do carro e tal. Você pode colocar ele com a ventosa, usar e quando terminar de usar, tirar. Porque a alimentação dele, 12 volts, ela vem para você espetar também no acendedor. Então você não precisa fazer a instalação física, passar fio, cortar, ligar, puxar cabo e tal. É tudo... Você vai viajar, põe isso na parede, põe isso no acendedor e está ligado. A única ligação que vai ter que fazer física é a da câmera, né? Que você tem que ligar no 12 volts lá. E o transmissor da câmera, né? Esse aqui é o transmissor que você vai ter que ligar na câmera para fazer com que a imagem seja transmitida da câmera para o monitor. E aqui tem a anteninha, as antenas, tanto do transmissor quanto do receptor, que é o monitorzinho. As duas antenas. Então você vai espetar... Vou abrir aqui, já. Abre aí que você está com alguma mais. Listo. Ela tem esse jogo. Você vai rosquear aqui. Ele vai ficar assim. Com a... Com a... A ventosa fixada aqui. Na verdade você vai tirar isso aqui. Isso aqui tudo sai. Você fixa a ventosa. E a ventosa te dá também a possibilidade. É o mesmo... O mesmo mecanismo que a gente usa na câmera. Na nossa... Gol pobre. Para fazer as filmagens externas, né? É exatamente o mesmo... O mesmo produto. Você dá a pressão aqui na ventosa. É super forte. E ela vai te manter o monitor na posição que você quer. Do lado que você quiser. No painel do... Do carro. No vidro do carro. Onde quiser. Eu achei que tem um tamanho bom. Vamos passar a medida, Diana? Pega uma... Fita métrica para nós. A tela, efetivamente, ela tem 10 por 6, mais ou menos. 10 por 6. E ele vem com um... Fazedorzinho de sombra. É, um protetorzinho aqui. Está vendo? Dá para ver aqui. Vou virar para fazer sombra na hora de ver. Isso é uma coisa que, na verdade, você acaba usando... Não vai usar mais do que durante a viagem, acredito, né? Fora isso, não tem muito porquê. Vamos ver se ninguém furta a câmera. Mas a câmera se encontra para comprar fácil também. Baratinho. Câmera sobressalente, né? É tranquilo. Está isso. Única ligação, então, é a câmera. Tem que ligar esse transmissor. Como eu já falei. E achar um local para o transmissor. É, achar um local para fixar o transmissor ali no fundo. E aí, o interessante é que, assim, a câmera... Normalmente, o pessoal indica que se coloque na placa. Usando a fiação da luz de placa. Da luz de placa, é. Então, a gente vai tentar fazer isso. Creio que ela dá uma boa visão. O ângulo a gente vai descobrir depois. É, o ângulo, mas é fácil. É tudo, é uma latinha, né? Dá para você mexer, dá para você colocar alguma coisinha por trás, né? Para fixar. E aí, o interessante é que, assim, como o transmissor, ele tem um fio grande, dá para a gente ver aonde é que ele vai funcionar melhor. Agora, teoricamente, diz que ele transmite a 50 metros aí, com obstáculos, sem problema. Então, na prática, a gente vê, né? De qualquer maneira, a gente não vai assistir televisão, programa de televisão, né? A gente vai querer ver uma imagem de um carro que venha ou que não venha, ou a distância que ele está mais ou menos o carro. Então, acredito que vai cumprir a sua função. Então, quando a gente for instalar, eu vou mostrar para vocês. E aí, a gente faz um review, dá um rolê de trailer e mostra para vocês funcionando. Então, é isso aí. Esse vídeo ficou curtinho, mas a gente quis mostrar, né? O unboxing aí. Como eu já falei, os detalhes vão estar ali na descrição do vídeo. Ele não foi caro, estou deixando o preço aí. Quando eu fui dar uma olhada depois, para ver, em um desses acompanhamentos, porque ele vem com o rastreio, né? Para você acompanhar, o rastreio funcionou direitinho, já saiu do país de origem, chegou no Brasil, está no centro de distribuição, passou pela alfândega, liberou alfândega, veio para a minha cidade, centro de distribuição da cidade. Então, eu vim acompanhando e uma dessas entradas para acompanhar, para ver onde é que estava, se já tinha saído, se tinha chegado, estava ficando assim e lá. Eu fiquei curioso para saber se ainda tinha, porque o AliExpress, ele reúne uma porção de lojas, uma porção de vendedores e nem sempre isso tem uma quantidade grande. E eu entrei e eu não achei outro para vender. Tipo assim, a loja tinha esse, vendeu esse e não colocou outro à venda. Não sei se tem outros semelhantes, também não procurei. Mas é um tipo de produto que tem muito, 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 muito para todos os preços, todos os bolsos. Tem desde R$100 até R$1.500. Eu comprei esse intermediário aí, comprei esse intermediário, achei que os mais baratos talvez não fosse. Mas a imagem fosse meio ruim, né? Ou a conexão talvez não fosse tão boa. E também eu não estava disposto a gastar uma grana muito ferrada, porque assim, a gente quando compra da China, você fica meio assim, né? Eu sempre compro coisas que eu falo assim, ah, se não chegar, tudo bem. Não vou também morrer por causa disso. Mas eu tenho um limite, né? Uma hora que eu falo assim, não, mais do que isso eu não vou arriscar nada. Você até sei, ganhando confiança do próprio fornecedor ou o AliExpress, apesar de a gente já ter comprado uma ou duas vezes, você fica meio assim, né? Eu nunca comprei coisa de mais de R$100, entendeu? Então, essa vez foi a hora que chegou a R$300 e pouco, mas não foi a primeira com gasto nesse nível. Mas eu também cheguei para os outros que eu não ia morrer se eu não chegasse, se eu precisasse pedir dinheiro de volta, se tivesse algum problema. Mas para a minha surpresa, chegou, chegou rápido. E agora, é ver se funciona. Tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse unboxing aí. Para quem não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Se quiser deixar uma opinião, alguma coisa, alguma dica, você que já instalou. Você já comprou sua câmera aqui? Comprou na China? Como é que foi? Por onde você comprou? Quanto você pagou? Se quiser botar um papo aí, deixa aí a aniversagem. É isso aí, né? E a gente se vê? Trailerando. Por aí. Tchau. Tchau.